Que bonito hein, cê tá pensando o que? Pode me explicar agora Chega de blá blá, trate de começar Fala de uma vez e vê se não me enrola Tô esperando, porque tá gaguejando Pode contar o que veio ontem à noite Quero saber de tudo, que não me conta nada Vou acabar logo com essa palhaçada Eu tô jogando um beijo e foi pra testar você Caiu bem direitinho e agora vai me perder Eu tô jogando um beijo, você acreditou Caiu bem direitinho, você mesma se entregou Lançou, lançou Mas que bonito hein, cê tá pensando o que? Pode me explicar agora Chega de blá blá, trate de começar Fala de uma vez e vê se não me enrola Tô esperando, porque tá gaguejando Pode contar o que fez ontem à noite Quero saber de tudo, que não me conta nada Vamos acabar logo com essa palhaçada Eu tô jogando um beijo e foi pra testar você Caiu bem direitinho e agora vai me perder Eu tô jogando um beijo e você acreditou Caiu bem direitinho, você mesma se entregou Eu tô jogando um beijo e foi pra testar você Eu tô jogando um beijo e foi pra testar você Eu tô jogando um beijo e você acreditou Caiu bem direitinho, você mesma se entregou Tantor, tantor, tantor Tantor